E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de BNG Drive. Agora galera, tamo na última pista mortal. Pois é. Essa última pista aqui é das grandes, tá? Não é pequena não, ela é muito maior que todas as outras. E as partes delas são um pouco diferentes, rapaziada. Elas tem parte de comida, tem parte de engrenagens, ou seja, de ferros. Tem partes que é só de tubos, ela não é uma mistura que nem as outras foram. Então, essa daqui é diferente pra caramba, rapaziada. Isso aqui vai ser muito da hora, tá? E como sempre, né? Começando no primeiro nível. Começando com o nosso Subaru aí, que é o carro que dá conta do recado. De nos ajudar, né? Tá com o nosso motorzão aí, pronto. E o bom dele que é só acelerar. E como vocês podem ver aqui, pelo visto, é Food Park. Ou seja, parque de alimentos. O que é isso aqui? É rosquinha? Eu nem sei o que é isso aqui, rapaz. Cara, o que será que deve ser esse bagulho aqui? Ah, bom, eu não sei. E é isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, galera. Se inscrevam no canal, né? É muito importante que vocês se inscrevam. Eu já tolei o carro. É sério isso? Vamos desatolar na marra, né? Ai, 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 ai. Vira. Então tá, é muito importante que vocês se inscrevam no canal, galera, tá? Pra gente continuar a crescer na nossa comunidade, continuar nos desenvolvendo, fechou? E, manos, importantíssimo que vocês acionem o sininho de notificações, tá? Por quê? Porque tem vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal e são três vídeos por dia. Aí. E são três vídeos por dia todos os dias, fechou? De segunda a sexta-feira. Manos, importantíssimo que vocês deixem um like também, tá? O like ajuda bastante nos engajamentos. E ultimamente, rapaziada, a gente tem pegado pouco engajamento por falta de like no vídeo. Eu sei que vocês olham o vídeo aí e acabam gostando. Só que, em vez de deixar o like no início pra não esquecer, vocês acabam deixando pro final e acabam esquecendo de deixar o like. Então, galera, por favor, deixem o like já no início do vídeo, tá? Que é muito importante isso. Que eu preciso de bastante engajamento, galera. Eu preciso recuperar as visualizações que eu perdi. Tá? Então, por favor, deixa bastante like aí já de cara. Pra dar aquela ajuda, aquele apoio. Fechou? E, vamos, vamos continuar lá, né? Por enquanto tá fácil aqui, né? Agora os pão de queijo. Isso aqui é pão de queijo. Isso aqui parece ser pão de queijo, né? Caraca. Olha, eu vou dizer uma coisa. Essa primeira parte aqui, ainda bem que é fácil, né? Mas, tá aqui. Aqui, lá de hoje, hein? Eita. Ih, olha os hambúrgueres aí, hein? Ih, será que o queijo tem física? Olha lá o bagulho de cachorro quente. E agora? Não sei se o bagulho tem física ou não tem. Muito estranho, hein? Bom, vamos ver. Nossa, e é bem curtinho. É. Vamos dar um puxãozinho. Que é um puxãozinho básico. Porque eu vou contar uma coisa pra vocês, né? Eu já não quero perder. Eu quero tentar fazer a primeira parte sem cair lá embaixo. Aí. Ah, não foi ruim, não. Opa, deixa eu salvar, porque vai saber o que acontece depois, né? Aí. Nossa. O carro é bem largo aqui, hein? Quase não entra nesse bagulho. Pãozinho da morte. Ai, ai. Ei. Ei, 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 ei. É, fomos de ré mesmo. Eu disse que o pãozinho era da morte. Conseguiu destruir o carro. Tá. Vamos voltar. O bom é que o Subaru é tracionado nas quatro. Então ele facilita a nossa vida. Bom, o pãozinho da morte tava ali. Agora é a salsicha da bamba, né? A hora da bamba é de salsicha. Vê se pode, velho. Olha só isso. Putz, e lá tem pão com salsicha. Muito louco. Ah, fala sério. Eita, tava pertinho do chão. Cara, tô bem pertinho do chão, mano. Tô até pra dar um rolê de novo. Que viagem. Vamos tentar de novo. Ah, fala sério, velho. De novo, não. Eu quero passar um pouco mais rápido aqui, mas não tá rolando. Não rolou, não rolou, não rolou, não rolou. Tamo, tamo tomando pau aqui. Vamos mais na manha, controlando mais o carro. Eu queria passar mais rápido, mas não deu certo. Ai, ai, ai. Tamo devagar aí. Ah, fala sério, velho. Aí não dá, né? Porcaria. De novo? Tá. Eu tenho que manter o carro bem centralizado na salsicha. Agora foi. Ah, tá doido, é? Capaz que não ia dar certo. Sai fora. O que é isso aqui? É, pão de salsicha de novo. Nossa. Ah, velho. Como é que pode? É, pra cima. Mas apertei o botão errado. E o alvo lá, rapaziada? O alvo lá é o nosso último... Nosso último ponto de chegada. A gente tem que acertar o alvo pra ter que finalizar. Ah, de novo não, cara. Ah, tô só me esborrachando. Essa parte aqui tá... A parte... Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Ah, a parte da salsicha tá que tá, hein. Porcaria. Agora vai. Agora tem que dar certo. Tá, vamos, vamos, vamos lá. Tá, o problema é que aqui, ó, sai do pãozinho. Aqui é salsicha pura e ninguém gosta de salsicha pura. Aí. Beleza. Torrada. É sério isso? Torrada? Torrada, galera. Vê se pode. Tá bom. Vamos nas torradas do mal, aí. Pelo menos... Tá bem torradinha mesmo. Cara, uma... Essa parte de comida aqui, eu vou dizer pra vocês... Ela não é tão difícil, mas ela também não é muito divertida, não, hein. Eu esperava... Mais desafios, por ser o nível 3, né. A terceira pista mortal que a gente enfrenta. Apesar que essa aqui tem... É bem grande. Essa pista mortal é grande. Beleza. Amo pra parte do sanduíche. Nossa, aqui. Ah, que complicou a vida. É uma escala... Nossa, é uma escalada, velho. Já perdi a frente. É uma escalada... Tensa, na real. Olha só. Puts, grila. Agora lascou. Pera aí. Vamos puxar. Aí tá de bom tamanho. Vamos, vamos lá. Ai, ai. Vira. Ah, não. Pera aí. Tem um ponto de salvamento aqui e a outra parte é de sanduíche. Aí, outra parte é de sanduíche. Vambora. Vambora. Fala sério, velho. Eu não acredito. Como é que eu fui cair ali? Bah, inacreditável. Ah, maravilhidade. Vambora. Isso, isso, isso. Ah, não, 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 não. Ah, tá brincando comigo, né? Vamos de novo. Tá maluco? O carro tá quicando feito um doido, velho. Ai, ai, ai. Ó, andei em duas rodas. Quem disse que eu não sei andar em duas rodas? Vamos, 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 vamos. Isso aí. O carro só tá meio acabado, mas dá. Ah, foi aqui que deu ruim. Aí. Bora lá. Vamos, vamos. Te puxa, Subaru. Puxa que tu não tá destruído. É o carro que consegue andar. Vamos lá. Ai, ai, ai. Mas também tá quicando pra caramba aqui, velho. Isso aí. O seu Deus tá tão torrado que a gente consegue... Patinar bastante em cima dele. Ai, 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 ai. Não caí, não caí, não caí. Vou puxar aqui. Aí. Tá. Vamos fazer assim. Beleza. Dá pra continuar. Não desisti ainda, não. Não quebramos o volante, então dá. Temos direção pra dar no carro. Bora. E chegamos. E chegamos. É isso aí. Meio destruído. Mas chegamos. Pizza de calabresa, hein. Só vai. Uou. Ui, tem mais divisória no meio delas, velho. Essas divisórias não ajudam. Pra cá. Aí. Bora. Vamos, 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 vamos. Ah. Não foi tão difícil. Ih, pizza de calabresa de novo. Não podia ser de queijo agora, não. Mas que droga. Bora, bora. Cara, é bem comprido essas partes da... Dessa pista mortal é muito comprido. Caraca, o volante tá piradaço. Nossa. É muita coisa que o carro fica quicando, quicando, quicando. O que dificulta bastante, na verdade, o controle do carro. Tubo de macarão. É sério isso? É um tubo de macarão. Tá bom, vamos lá. Não. Ah, eu estourei a roda. Sério? Eu estourei a roda, velho. Uh-oh. E agora eu estourei de vez. Tá. Tá, 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 tá. Vai pro lado, vai pro lado. Mentira que eu bati a frente do carro. Putz, pior que eu bati a frente do carro. Aí, tá de boa. Beleza. Mentira, velho. Vou ter que vir no embalo, cara. Pá, aí dancei. Ah. Ah, fala sério. Botei o carro no lugar errado. Puta merda. Eu sou uma anta. Se fodeu. Bom, carro resetado. Vamos de novo. Vamos lá. Agora eu consigo. Agora eu sei o que me espera dentro do túnel. Uh-oh. Tá, se controla aí. Agora vai. Eita. Ah, passamos. E nossa, passamos tudo. Ih, 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 não, velho. Não acredito. Ó o outro aí, ó. E aí, mano? Tudo certo? Cara, não acredito que aquilo ali vai ser difícil assim, mano. Ah, é só uma voltinha no túnel e é complicada pra caramba de fazer. Que ela vem com tudo, tá ligado? É, aquela dali, aquela dali ferrou. Ai, agora quero ver eu conseguir passar. É, passei. Ih, passei mais ou menos. Ah, passei capotado. É, aí não vai rolar. Nossa, capaz de eu cair em cima ainda, não. Não caí em cima, não. Puts. Agora complicou a minha vida, hein. Tá doido. Tá doido. Tá doido. A CIDADE NO BRASIL 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 FUI! A CIDADE NO BRASIL